Que a luz do Raul esteja com vocês! Vamos lá! Viva! Fica aqui, que eu vou gravar. Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Mas se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou esperar Papai Noel Ou discutir Carlos Gardel Então vá! Faça o que tu queres, pois é tudo! Ale, ale! Vamos lá! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Está lindo! Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva o Novo E.U. Viva! Mais uma vez! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva o Raul! Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Lindo! Vocês são demais, galera! Muito obrigada pelo carinho, pela vibe E agora eu vou chamar no palco a nossa última atração E agora eu vou chamar no palco a nossa última atração! Viva a sociedade alternativa! Viva a sociedade alternativa! Viva a sociedade alternativa! Viva a sociedade alternativa! Tchau.